Oi gente, eu sou a Julia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e mais um vídeo desse projeto que eu amo tanto fazer que é o projeto Lendo King, no qual eu estou lendo os livros do mestre do horror Stephen King em ordem cronológica e o vídeo de hoje é sobre nada mais nada menos do que um dos livros mais famosos, conceituados, amados, aclamados aterrorizantes também, do Stephen King, que é Misery, Louca Obsessão esse livro saia anteriormente, é muito ruim né, de ver essa capa nessa luz, mas enfim esse livro foi publicado em 8 de junho de 1987 e ele saiu inicialmente aqui no Brasil com o título de Angústia que eu acho que é o que descreve muito bem essa narrativa, angustiante, pelo menos foi como eu me senti lendo esse livro porque ele é um thriller psicológico, um terror horrível e acho que até um pouco slasher assim, eu acho que é esse o nome mesmo porque ele vai contar a história do Paul Sheldon, que é um escritor famoso, conceituado lá dos Estados Unidos que tem uma série de livros protagonizada por uma mulher chamada Misery e aí o Paul um dia sofre um acidente de carro em meio a uma nevasca, num lugar meio desconhecido e ele acaba sendo resgatado por uma mulher chamada Annie e a Annie declara ser a fã número 1 do Paul Sheldon ela vai aprisionar ele e ela sequestrou ele então, mas ela acha que salvou ele, e é isso que ela fala pra ele e ela vai manter ele aprisionado ali na casa dela e se você quiser saber mais sobre essa história, sobre o que eu achei, continue assistindo o vídeo a seguir que vai mostrar os relatos de quando eu estava fazendo essa leitura me conta aqui embaixo se você já leu Misery ou se você tem vontade de ler esse livro o último vídeo que saiu aqui no canal desse projeto foi A Escolha dos Três, que é o segundo livro da Torre Negra e o próximo será A Trocas Macabras, se eu não estou enganada então é isso, essa é uma longa jornada que eu estou fazendo aqui, né agora que eu estou no livro 22, se eu não me engano e o Stephen King já escreveu mais de 60 livros e tem mais de 60 livros publicados então estou a mais ou menos um terço dessa jornada aí que estou fazendo com muita felicidade e espero que vocês gostem de assistir esse vídeo espero que vocês gostem de ler Misery não sei, espero que eu possa influenciar ou não na sua leitura deste livro bora lá então pro vídeo de leitura mesmo desse livrão Olá galera, bom dia, hoje é 21 de março desculpa esse ângulo, é o melhor que eu vou conseguir agora vai um café? Aceita aí um café? vamos tomar café? só queria começar aqui o dia dizendo pra vocês porque eu pretendo ler esse livro ao longo do dia de hoje, né comecei ontem e leio hoje e tipo assim, terminar amanhã cedo no máximo porque minha família vai vir pra cá amanhã e eu não vou ter tempo e eu não sei o que eu vou fazer e... mas enfim é Misery, né, no caso, que estamos falando ontem eu li até a página 54 tava muito de boa a leitura tava muito fluida então eu poderia ter lido mais só que eu tava muito cansada e ontem eu não tive tempo o tempo que eu tive eu li até a página 54 aí eu fui tomar banho e tipo assim, pensei, vou tomar banho vou dar uma acordadinha e vou ler mais um pouco pelo menos até a página 100 que eu pretendia ter lido ontem não deu porque eu fui tomar banho na hora que eu saí do banho eu olhei no relógio já era tipo 10h20 eu falei, preciso dormir senão não ia dar conta de acordar hoje 6h30 tá aí no crossfit e fui dei conta, tô aqui toda descabelada como dá pra perceber toda suada e fiz meu cafezinho da manhã agora que eu voltei estou aqui tomando meu café e comendo meu pão com ovo e... gente, essa capa é tão bonita, né é diferente, assim porque muitos livros do Kim são com a capa bem preta, escura, assim e tipo, quase nada, né então página 54 aí parece que a divisão de capítulos é tipo assim, ó tô no 19 não sei se vai ter outras divisões não me atentei a isso eu acho que tem, tipo que ele é dividido em algumas partes mas eu não prestei muita atenção é, eu acho que são 3 partes que eu encontrei aqui mais pro final parte 3, assim enfim o que que eu tô achando até agora? só queria deixar minhas primeiras impressões inspiração total loucura pura começa já esquisito tipo assim já começa tem um nome pra isso na literatura e uma vez eu tava mais estudando mais a fundo assim literatura essas coisas de termos e tal e eu aprendi mas aí eu já me esqueci mas em algum momento eu vou achar de novo e se eu achar até quando eu tiver editando esse vídeo eu boto aqui na tela mas é tipo assim tem um nome pra quando a história já começa no meio da história e não no início sabe o que que eu tô falando? por exemplo esse livro começou tipo a primeira página a primeira frase já começou contando tipo assim não começa inserindo a gente na história desde quando eu não sei muito bem explicar mas pega pega o bonde andando sabe? então começou aqui ó com as primeiras frases são meio desconexas você demora um pouco a entender o que que tá acontecendo mas pra quem sabe né tipo o sinopse dessa história que tem uma mulher a Anne que é a fã número 1 que tem a louca obsessão pelo Paul que é um escritor Paul Sheldon e ela encontra ele ali na neve né perto da casa dela depois dele ter sofrido um acidente de carro e ela simplesmente pega ele e leva pra casa dela bem de boa né bem normal assim ao invés dela levar ele pro hospital leva pra casa dela mas essas coisas esses fatos a gente vai pegando ao longo da história porque como eu disse no comecinho aqui já começa contando do Paul já lá na casa dela ele acordando ele tendo os primeiros sinais da memória retornando e ele já numa situação estranhíssima vivendo ali tipo ele foi sequestrado por ela né óbvio isso é um sequestro e ela tá mantendo ele em cativeiro ali e tipo assim claramente torturando ele em vários momentos mas fingindo que tá tudo bem fingindo que ela ama ele porque aparentemente ela é meio lelé da cuca ela não funciona muito bem não cabeça dela porque ela levou ele pra lá e fica falando que ela é fã número um que ela ama ele e que ela só quer o bem dele mas o cara tá lá com as pernas quebradas em cima da cama e falou que ela é uma enfermeira o que faz mais sentido porque senão não teria como ela cuidar de um cara doente nesse estado que ele tá e ainda assim ele quase morreu já duas vezes tipo isso em 50 páginas que eu li nas primeiras 50 páginas da história então assim piração total tô curtindo mas tô um pouco assustada não vou mentir não acho que será que esse vai ser um dos livros que vai me assustar mais? não achei que seria porque eu achei que ia ser mais nessa vibe tipo assim né de uma pessoa louca né atrás da outra mas eu acho que é assustador no sentido de pensar o quanto até onde vai a capacidade humana de loucura mesmo quando principalmente essa questão de tipo assim ah quando o ser humano bota quando a pessoa bota na cabeça que ela quer aquilo pessoas assim né psicopatas porque isso aqui é uma psicopata claramente enfim vou seguir lendo aqui quando eu tiver mais insights da leitura eu venho aqui falar com vocês desculpa se tiver meio baixo áudio eu tô tentando falar baixo porque minha mãe tá dormindo ainda e mas espero que tenha dado pra entender tudo me conta aí nos comentários se você já leu Misery ou se você tem vontade de ler eu sei que esse aqui é um dos livros mais famosos e mais amados do King e eu espero entrar nesse time aí de pessoas que ama também apesar de eu já estar meio assustada mas a leitura tá sendo bem fluida e eu acho que vai ser bem tranquilo ele tem umas 330 páginas vamos ver a longa marcha eu acho que tinha mais ou menos umas 300 páginas também e eu lembro que eu li ele um dia mais ou menos tipo de um dia pro outro olá eu de novo então agora são tipo uma hora da tarde estou no meu horário de almoço na minha folga de almoço e aí eu cheguei na parte 2 do livro que se chama Misery escrever não causa sofrimento mas é fruto do sofrimento montagne montagne e aí gente que muita loucura esse livro de todos os jeitos esse ângulo ficou eu tô sentada aqui na poltrona lendo e minha cama tá assim né só preciso trocar e aí não tem um ângulo que fica bom então muita loucura essa primeira parte como eu já havia dito eu tô ficando com um sentimento de raiva o tempo inteiro pela Aene e pelo Paul também em diversos momentos como eu tinha dito já né o Paul é um escritor a Aene é tipo fã número 1 dele louco ou não da cabeça e aí ela o que até tem uma parte que a Aene tá contando pra ele né sobre tipo assim ah o que ela gosta dos livros e tal e aí ela termina de ler o último que ele tinha lançado da Misery e ele falou ele tipo assim era pra ser o último livro da Misery mas aí ela fala que não que a Misery não pode ter morrido que não pode ter acabado a história dela ali e ela faz ele escrever um novo livro da Misery e isso fala não é spoiler fala que na sinopse é não sei o que lá mantendo o prisioneiro na casa isolada agora Aene quer que Paul escreva sua obra-prima mas só para ela Aene tem vários métodos para incentivá-la como uma agulha ou um machado e se nada funcionar ela poderá ficar ainda mais perigosa e realmente ela é aí calma lá nessa parte ela vai e fala que quer que ele escreva um novo romance de Misery e tal ressuscita ela e não sei o que é muito esquisito ela tem muitas características que eu acho que são de psicopatas principalmente assim ela está conversando com ele de boa ali que nem nisso ela falando para ele que quer que ele escreva que ele escreva o livro e tal e tal e ele tipo não tem como a personagem morreu como é que eu vou escrever outro livro e tal e ela tipo não por favor aí quando ela vê que ele não está colaborando com ela ela fica loucona ela muda sabe fragmentado vocês já viram aquele filme que faz parte de uma trilogia o primeiro se chama corpo fechado que eu acho que é com Bruce Willis e o outro cara lá que eu esqueci o nome aí o segundo chama fragmentado que é com o outro cara que eu nunca lembro eu tenho muita dificuldade de lembrar o nome de alguns atores e aí lá em fragmentado o cara tem o transtorno de personalidade múltipla acho que é algum negócio assim no nome a chavinha vira na cabeça dele e ele muda totalmente ele está sendo uma pessoa ali e ele passa no mesmo segundo a ser outra pessoa completamente diferente e aí isso parece que isso acontece aqui sabe a Annie está lá toda tipo assim a enfermeira boazinha do Paul cuidando dele nossa sou fã número um te amo demais não sei o que e tal aí ela fica completamente louca do nada ela fica muito perigosa muito brava muito ela mesmo fala que é porque ela tem um gênio mau e que ele tem que tomar cuidado para não despertar isso nela porque ela fica muito mal e ela realmente fica assim dá uns acessos de raiva nela ela sai quebrando tudo ela machuca ele ela tortura ele e o Paul está percebendo também como essa personalidade dela funciona porque no começo obviamente ele não conhecia ela agora ele está passando a conhecer entender como aprender a lidar com isso está sendo muito curioso e aí outra coisa interessante é que eu estou achando é a forma que a história é contada que é contada do ponto de vista do Paul e ele fica como ele está ah tem isso também ele machucou muito sério no acidente e aí a Anne faz ele está dando uns remédios é um remédio com base de incodei remédio para dor e muito forte antes de começar a história ele escreveu aqui nessa parte que é a primeira parte que está escrito Deusa África eu estou ruim de enquadramento foi mal ele escreveu que ele conversou com os amigos médicos e tal para ajudar ele mas que esse remédio não existe mas que existem remédios tipo esse na vida real e que essa questão também de como que ela consegue tanto de um remédio forte que precisa de prescrição médica para ficar socando esses remédios no Paul e deixar ele viciado porque a esse ponto da história ele já está viciado nesse remédio e como que a Anne tem acesso a todos esses remédios sabe tem várias questões assim porque ela era enfermeira e aí já teve uma parte da história aqui que ela meio se descontrolou e meio contou para o Paul para o Paul para o Paul nossa eu acho muito esquisito falar esse nome mas tudo bem ela contou para o Paul que participou ela já teve que ir até Denver para depô em um júri e já ficou tipo assim ele já ficou tipo essa mulher realmente é louca e ela já aprontou antes e ela com certeza perdeu o emprego dela de enfermeira por conta disso por isso que ela não trabalha mais e ela sei lá matou alguém fez alguma coisa não contou ainda estou curiosa também para saber o que foi que ela fez mas ela foi absolvida e aí ela mora lá nessa cidade tipo assim ela mora numa região muito isolada e a casa dela é mais isolada ainda ela só tem uns vizinhos que ela não gosta desses vizinhos e tudo que a gente sabe até agora tudo que eu sei até agora da leitura é porque ela meio que soltou em algum momento de loucura ali para o Paul e ele não sabe muita coisa a respeito ainda mas ele está tendo ideia sabe está conhecendo mais sobre ela e aí outra coisa que eu estava dizendo ah tá porque eu comecei a falar sobre isso porque ele já está viciado nesse remédio porque a dor dele é muito forte obviamente porque as duas pernas dele aparentemente estão quebradas e o quadril dele acho que ele está com alguma fratura na pélvula também esqueci o que eu ia falar minha cabeça não está funcionando muito bem estou cansada desculpa enfim e aí nesses momentos que dá meio que o apagão nele ele fica sonhando com uma praia que ele ia quando ele era criança e ele ia sabe ele entra num estado de torpor muito doido fica doidão aqui fica doidão viajado mesmo e aí a Anne está viciando já viciou ele nesse remédio para a dor e ela não está cuidando desse machucado dele e está me deixando muito agoniada e ela só dá o remédio para ele na hora que ela quer e deixa o cara lá morrendo de dor e aí se ele passa raiva nela ela não dá remédio eu estou ficando agoniadíssima com essa leitura agora um terço mais ou menos página 100 acho que era isso que eu tinha para comentar eu queria falar mais alguma coisa mas eu me esqueci porque é assim que funciona a minha cabeça e é isso agora no finalzinho dessa primeira parte ele tentou escapar dela na hora que ela saiu de casa e ele tentou fugir mas aí ele começou a ficar meio doido e ele achou uns remédios para ele tomar e ele tomou e ele foi entrando na onda do remédio e aí ela começou a voltar ele ouvi ela chegando e ele tentando sentar na cadeira de roda tentando voltar para o quarto e fingir que nada aconteceu estou ficando muito agoniada e vou seguir lendo depois quando eu tiver mais coisas para dizer eu venho aqui estou gostando da leitura só que está sendo esse o sentimento eu acho que esse é um livro acho que eu estou começando a entender porque as pessoas gostam tanto desse livro porque ele é muito bem escrito muito Stephen King é um grande escritor já sabemos muito disso sabemos que eu sou grande fã dele esse eu acho que é um dos livros dele que assim ganha as pessoas talvez não tanto pela história mas pela escrita por que que eu estou falando isso? posso estar enganada porque só lia primeiro terço do livro mais ou menos depois talvez eu me retifique mas a questão é que assim a forma com que ele está escrevendo essa história faz a gente sentir demais a... tipo assim eu estou me sentindo muito na pele do povo sabe? e eu fico muito agoniada angustiada mesmo acho que faz muito sentido o nome do livro ter sido angústia e agora misery que é tipo um sofrimento um negócio ruim e você não sabe onde isso vai dar e você não vê a esperança ali a história é bizarra muito bizarra essa história não dá um nervoso enfim vou seguir lendo bom dia estou na correria mas preciso fazer essa atualização aqui terminei de ler a segunda parte de misery cheguei na parte 3 então que é a parte do poll e eu li até a página 220 terminei agora hoje é sei lá quarta-feira 22 de março meu Deus eu preciso só fazer uma atualização rápida aqui tem 1.412.000 coisas pra fazer hoje ontem eu não consegui eu dava pra eu ter terminado esse livro ontem por conta do fluxo da narrativa e tal dava muito tranquilo de ler muito rápido principalmente quando porque as coisas começam a acontecer como que fala isso eu perdi a palavra mas as coisas começam a acontecer loucamente uma atrás da outra o ritmo fica meio frenético assim de informações de acontecimentos também só que ontem não tive tempo tipo meu tempo evaporou pelas minhas mãos quando eu vi já era 10 e 20 mais ou menos e eu precisava dormir e eu li só tipo mais umas 20 páginas e capotei e hoje eu acordei cedo e tal enfim aí eu cheguei na parte 3 agora de manhã gente essa segunda parte eu não me lembro exatamente em que sei lá página em que questão dos acontecimentos estava a leitura quando eu vim falar com vocês da última vez mas ficou muito mais louca a história agora eu tô gostando bem mais e eu tô tipo assim louca preciso terminar esse livro agora talvez não vai dar tempo mas eu precisava muito terminar esse livro agora principalmente pra eu conseguir terminar esse vídeo e postar ele hoje se possível porque eu não vou ter tempo depois meus parentes vão chegar e eu não vou conseguir ler muito menos gravar e editar vídeo mas enfim o que que aconteceu loucuras o Paul descobriu é assim a Anne lembra que eu tinha comentado a questão da comparação com o fragmentado o filme então nessa parte deu pra perceber bem isso porque teve um momento que a Anne o Paul percebeu que a Anne entrou numa depressão profunda e ela não tava fazendo mais nada eles estavam começando a ter uma rotina até que pacífica o que é muito esquisito mas já vou comentar sobre esse ponto também e aí depois a Anne do nada começou a ficar muito esquisita com ele mas ainda sei que isso é possível mas assim eles estavam tendo ali uma rotina pacífica porque ele começou a escrever o livro que se chama O Retorno de Misery e muito interessante eu fiquei com vontade de ler o livro vocês acreditam? porque o King fez umas partes aqui ele colocou o início do livro desse livro que ele tava escrevendo lá pra Anne ele colocou aqui pra gente ler e é muito legal eu fiquei muito interessada e aí a Anne gostou do que que ele tava escrevendo então tipo assim ela permitiu que ele continuasse escrevendo e meio que deu o maior apoio possível dentro dessa situação super esquisita de sequestro né e de tortura encarceramento sei lá o que mais então por isso que eles estavam vivendo uma situação meio que pacífica ali só que em determinado momento e tava fluindo muito bem pra ele ele tava gostando de novo de escrever e tal e tava fluindo a história aí no momento a Anne ficou super esquisita do nada e ele percebeu que ela tava entrando numa fase muito depressiva e aí ele se lembrou tipo assim dos estudos que ele fez pra escrever os livros dele como psicopatas se comportam e tal e nessa questão de ter épocas que eles ficam mais depressivos e aí ficam autodestrutivos e etc e aí a Anne saiu dali falou pra ele que ia sair passar uns dias fora pra ela melhorar e depois ela voltava e deixou ele sozinho deixou só tipo uns remédios pra ele não deixou comida não deixou água não deixou nada e ele conseguiu sair do quarto de novo quando ela tava fora pegou comida pegou água tentou não tinha como ele sair dali da casa não tinha como ele fugir até porque ela mora num lugar isolado ele tá na cadeira de rodas tava uma chuva louca um tempo esquisito lá não tinha como ele fugir mas ele pegou as coisas pra ele sobreviver dentro daquele quarto e ele achou um álbum dela não vou dar spoiler tá? caso você aí não tenha lido o Misery mas tipo assim ele meio que conseguiu entender o porquê ele descobriu o passado da Anne vou falar só isso e que passado maluco e assim dá pra perceber muito bem como que eu falo isso as características dessa personagem e o porquê dela dela ser o porquê não mas como que ela tá meio que mostra um porquê mas não me pegou não caí nesse porquê pra mim ela é psicopata e pronto e tipo não tem explicação muita sabe? e aí ele ficou com mais medo dela e depois quando ela voltou dessa desse período fora ela fez uma coisa horrível mais horrível foi a coisa mais horrível pra mim que aconteceu desde tipo ela ter sequestrado ele foi o que ela fez agora foi um um episódio uma cena muito bem descrita e uma cena de tortura muito horrível fiquei agoniadíssima fiquei angustiadíssima muito nervoso nossa senhora sabe quando você vai lendo e vai ficando assim ai não pelo amor de deus pelo amor de deus pelo amor de deus faz isso faz isso e aí ela fez e aí que nervoso aí acabou assim essa segunda parte e e os meus pensamentos até agora sigo gostando da leitura é por enquanto eu não vi nada eu, Julia tá na minha experiência de leitura por enquanto eu não vi nada muito de aqueles problemas que o pessoal costuma reclamar do King e que eu mesma já reclamei algumas vezes e eu entendo e tá eu apesar de eu passar pano pro King porque ele é meu ator favorito e eu acho que eu tenho direito tudo bem e apesar disso eu eu entendo quando tem alguns problemas e tem coisas que eu não gosto tem partes que me incomodam muito até agora nesse livro eu diria que está mais de boa o que me incomodou mesmo foi foram as cenas e foram tipo as loucuras da Anne mas dá pra perceber que ela é psicopata mesmo bem psicopata loucona e aí que eu estou muito curiosa eu estou curtindo a leitura me falaram eu postei no perfil lá do Instagram se você não me segue ainda me siga no Instagram deixei aparecendo ele aqui Julia e os livros eu postei lá que eu estava lendo Misery e veio um monte de gente comentar meu Deus é o maior o melhor do King o meu favorito ah espero que você goste aí tipo eu respondi todo mundo eu falei gente espero muito gostar mas assim que loucura esse livro e como estou ficando eu estava só ficando com raiva até o momento mas agora e aí todo mundo falou tipo não a raiva continua mas o livro fica muito muito melhor e vale a pena a raiva que você passa lendo vamos ver se até o final a raiva nossa meu olho está coçando muito eu sei que a gente não deve com saúde mas meu olho está coçando vamos ver se até o final da leitura vai compensar toda a raiva que eu passei e estou passando mas eu estou gostando eu estou curtindo a leitura agora no início eu não estava curtindo eu só estava lendo e pensando meu Deus só quero acabar esse livro logo para eu acabar e não ler mais isso aqui porque meu Deus do céu mas agora eu estou curtindo bastante estou achando muito bom e está sendo muito legal também ver a questão do processo criativo do escritor porque o Paul como escritor eu acho que o King pôs dele no Paul nesse sentido de esse trabalho da escrita e a construção o processo de criação mesmo e como o autor tem que se dedicar às coisas os processos criativos que ele tem que recorrer para construir uma história do início ao fim com seus personagens seguindo um rumo ali e tal isso está sendo muito interessante também então vou seguir lendo aqui se eu me lembrar de mais coisas eu volto aqui para falar com vocês depois quando eu terminar o livro voltei para comunicar que um pouco das coisas deram certo pelo menos meu cabelo ele está complicado porque quem tem cabelo cacheado enrolado meu cabelo é mais para enrolado mas ele é meio cacheado também tipo ele é cacheado na verdade eu acho um cacheado mais solto e aí quando ele está secando agora já está seco mas aí eu gosto de deixar secar separado por que eu estou falando isso esse é um vlog de misery esse é um vídeo de misery então vamos falar sobre misery não sobre o cabelo é porque o cabelo está me incomodando assim então terminei de ler misery agora no horário do almoço e olha só eu deixei de dormir deixei de tirar a minha soneca preciosa do almoço para eu terminar essa leitura a tempo e eu acho que valeu a pena eu acho que sim porque eu acho que esse livro pode ocupar ali os primeiros lugares do ranking de das minhas leituras do Kim não sei se ele leva não, ouro ele não leva mas talvez um bronze eu preciso marinar como se diz preciso marinar a respeito dessa leitura mas com certeza é um livraço e cinco estrelas favoritado é uma coisa já meio complicada porque adorei o livro sim achei fenomenal achei sensacional achei extremamente bem escrito bem pensado uma das melhores coisas que eu já li e um dos melhores livros do Kim que eu já li em todos os aspectos no aspecto da trama achei impecável no aspecto da escrita mesmo porque uma das coisas que mais reclamam e que eu entendo essa reclamação e que em alguns momentos como eu já falei nos outros vídeos aqui do projeto me incomoda também é a questão da prolixidade do Kim dele enrolar dele não conseguir sintetizar as coisas e dele ficar divagando e etc e aí tô com medo de roubar esse copo aqui e aí que aqui não tem isso por mais incrível que pareça tipo eu não consegui ver nada da prolixidade dele aqui é um livro que a todo momento me deixou agoniada como eu já disse um milhão de vezes mas também a todo momento me deixou intrigada e nenhum momento me deixou como que eu posso dizer eu acho que não tem pontos baixos nesse livro geralmente os livros tem né um ponto alto da narrativa um ponto baixo mais calmo alto mais calmo esse livro não tem é tipo uma coisa louca acontecendo atrás da outra eu sofri o tempo inteiro por conta do Paul que é o escritor né e eu fiquei o tempo inteiro querendo que a Anne se ferrasse bastante e eu fiquei o tempo inteiro agoniada sem saber como ia terminar essa história até literalmente até a última página eu não sabia como que essa história ia terminar eu adorei isso então assim é um livro sensacional eu só não sei se vou favoritar ele porque eu acho que eu não quero reler ele nunca na minha vida posso pagar língua porque se tem uma coisa que eu faço na vida é pagar língua posso pagar língua no futuro e querer reler Misery mas no momento eu não me vejo relendo Misery nunca jamais porque foi uma experiência caótica eu diria foi uma experiência única e aterrorizante sei lá de um jeito muito esquisito então não sei se vou reler Misery algum dia então por isso que eu não sei se vou favoritar ele mas ao mesmo tempo cinco estrelas com certeza e bom demais muito bom tô confusa ainda gostei do final gostei bastante por um momento eu pensei assim puta que pariu vai arruinar esse final pra mim a leitura a leitura vai ficar arruinada pra mim por quando desse final mas não ficou foi sensacional é isso eu tô aqui ainda matutando porque eu tô gostei bastante aquela não entendi nada cinco estrelas favoritadas tipo isso não mentira eu entendi sim achei muito massa é um livro bastante sobre ser escritor eu diria apesar se tirando o fundo macabro bizarro horrível que a Anne louca psicopata sequestrando o cara e fazendo ele de nem sei do que o tempo inteiro é bastante sobre a questão da escrita de ser escritor como eu já tinha falado no take anterior então achei muito interessante ver esse lado essa profundidade da história fiquei muito curiosa pra ler as histórias de Misery o Stephen King podia ter lançado ele podia ter lançado as histórias de Misery que no caso é as histórias que o Paul Sheldon Paul Sheldon Paul Sheldon tava escrevendo ele podia muito ter lançado que eu ia querer ler todas principalmente esse último que é o Retorno de Misery que parece bem macabro assim gótico e sei lá e aí outra outra única coisa que eu queria comentar a respeito é que eu vi algumas semelhanças com um único acho que o único outro livro que eu já li nesse aspecto mais ou menos tem que dar alguma coisa meu celular enxô a memória parou de gravar do nada então mas eu ia falar sobre essa lindeza que é o colecionador do John Fowles que inclusive é citado nesse livro isso me lembrou de outra coisa que eu preciso falar que é citado aqui também essa capa é linda demais e esse livro é fenomenal olha que lindeza ele e além desse livro desse livro dessa história desse autor ter sido citado em Misery é a única outra história eu acho se eu não estiver muito enganada mas eu acho que é mesmo que eu já li até hoje sobre pessoas loucamente obcecadas por outras pessoas sequestrando essas pessoas e torturando essas pessoas e fazendo eu não sei nem sei na verdade o que dizer entendeu tem essa relação nesses dois livros aqui é mais a questão psicológica e aqui é muito mais físico dá pra entender eu não tô tentando falar sem dar espólio mas se você já tiver lido esses dois acho que dá pra você pegar o que eu tô falando muito bom esse livro também recomendar e aí nesse livro aqui outra coisa que eu preciso falar é que essa relação ah tá de citações cita o Iluminado aqui não diretamente o livro Iluminado até porque não sei se faria muito sentido mas cita o Hotel Overlock e conta um pouquinho da história tipo assim cita a história do Hotel Overlock aqui então é mais um livro que está interligado aí no Kingverse e aí eu acho que eu vou acho que é isso que eu tinha pra falar um monte de coisa que eu tinha pra falar depois eu percebi mas enfim conclui essa leitura muito bom 5 estrelas favoritado não sei porquanto essa questão que eu falei que eu acho que eu não quero reler nunca e gostei demais recomendo mas vai com cuidado porque é muito pesado se você ainda não conhece não assistiu todos os outros vídeos desse projeto aqui Lendo King vou deixar nos cards e também entra aí no canal vai lá conhecer tem muito vídeo legal no canal tá tem muito às vezes eu dou umas pausas eu subo um pouquinho mas eu volto tem muito conteúdo legal tem muita coisa legal pra sair também e fique de olho aí no canal se você ainda não é inscrito se inscreva se inscreve aí pra se ajudar o canal a continuar crescendo e eu continuar criando conteúdos aqui dá um like nesse vídeo aqui se você gostou de assistir e deixa um comentário aí pra mim me fala aí se você gostou do vídeo me fala se você já leu Misery ou tem vontade de ler me fala o que você acha dessas loucuras que existem nesses livros nessas histórias assim por que a gente gosta de ler isso gente não sei sinceramente às vezes eu fico me perguntando e é isso muito obrigada pela companhia de sempre um beijo grande e até a próxima e é isso né Obrigado.